Na dica de hoje a gente vai falar sobre glúteo. Glúteo? É isso mesmo? Glúteo, é isso mesmo. Pra quem não sabe, o glúteo é o músculo mais importante do swing. Ele é chamado também do rei do swing, dos músculos. Ele é o rei, o abdômen e a rainha. Então, a gente precisa desse conjunto aí bem fortalecido pro swing ocorrer sem problema nenhum. Vamos lá, né? Vamos ver como é que é esse rei. Então, vamos lá. Então, eu vou dar três exercícios pra vocês fortalecerem aí o rei de vocês, que é o glúteo, tá? O primeiro, a gente vai fazer um agachamento unilateral. A gente vai ficar aqui na posição, num pé só. E praticamente pra vocês que jogam golfe, eu vou falar na língua de vocês. É como se eu fosse pegar a bolinha lá no buraco. Então, eu vou lá, pego a bolinha no buraco e volto. Vou estar trabalhando o quê? Força de membro inferior, glúteo e equilíbrio. Bastante concentração também. Se eu parar de pensar um segundo aqui nesse movimento, eu vou me desestabilizar. Vamos fazer de cinco a oito repetições pra cada lado. Se você não tiver nenhum problema de lesão no joelho, tá? Senão, tem que adaptar, tem que ser uma coisa mais direcionada. Mas se tiver o joelho saudável, tudo, de cinco a oito repetições é um ótimo exercício, tá? Depois, bem básico também, bem tranquilo de fazer, vamos deitar aqui no chão e vamos fazer uma elevação pélvica, ativando bem o glúteo. Então, eu vou querer esses glúteos bem ativados na subida e continua ativando ele na descida. A mão aqui pra cima vai dar uma dificultada. Se tiver achando difícil, pode apoiar aqui a mão pra ativar bem o glúteo. E o terceiro e não menos importante exercício é um, que eu vou até falar uma coisa antes, que o swing, a força tem que vir lá de baixo, a gente carrega e empurra o chão pra realizar esse movimento do swing. Então, é muito importante a gente aprender como fazer essa, empurrar o chão. Então, o que eu vou falar pra vocês? A gente vai, pode segurar aqui as mãos, apertar como quiser, a gente vai levar aqui em direção ao joelho e subir girando. Só que eu quero que vocês sintam que vocês estão realmente empurrando o chão. Estão usando bem os glúteos pra fazer essa rotação. De cinco a oito repetições pra cada lado também, tá bom? Boa sorte aí com o glúteo.